Pai, sei que és o único nome A quem possamos sempre recorrer Pai, te peço não nos abandone É que tá tão difícil pra viver É que a gente não sabia O que iríamos passar O que estamos passando agora Estamos sofrendo noite e dia Pois só queremos trabalhar Tá tão difícil nesta hora Já não sabemos mais O que será de nós Mas tua palavra diz Que em ti serei o vencedor Só o Senhor nos faz ouvir a tua voz E juntar nossos corações Numa corrente de amor Vamos nos dar as mãos Vem que seja em pensamento virtual Para afastar da gente todo mal Seguiremos numa corrente de amor Vamos nos dar as mãos E formar uma corrente de esperança E que esse mal fique apenas na lembrança Viveremos baseados no Senhor Uma corrente de esperança Numa corrente de amor Sei que sou um dos culpados Por esta situação Esta dor que nos consome Pois sei que tenho andado errado Quero te pedir perdão Por favor, não me abandone Por isso peço a ti Um pouco de atenção Pra juntar nossos corações Numa corrente de amor Toca no coração De irmão que é contra irmão E transforma nosso país Numa nação do Senhor Vamos nos dar as mãos Vem que seja em pensamento virtual Para afastar da gente todo mal Seguiremos numa corrente de amor Vamos nos dar as mãos E formar uma corrente de esperança E que esse mal fique apenas na lembrança Viveremos baseados no Senhor Numa corrente de amor Vamos nos dar as mãos Nem que seja em pensamento virtual Para afastar da gente todo mal Seguiremos numa corrente de amor Vamos nos dar as mãos E formar uma corrente de esperança E que esse mal fique apenas na lembrança Viveremos baseados no Senhor Numa corrente de amor